Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSFootball, seguinte dia de Fortaleza e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, vou pedir uma ligeira desculpa para vocês, você vai ver um barulho de ventilador muito provavelmente aqui, porque está muito calor em Limeira e não tem como ficar sem o ventilador, então se estiver ouvindo um pequeno ruído de barulho de ventilador, eu peço desculpa para vocês, tá bom? Além disso, aparecerão dois cards, um vídeo recomendado pelo YouTube, assista, e também a playlist do Brasileirão completo para vocês, bora lá para a análise. Temos o seguinte cenário, por estilo de jogo, empate 55x55, ou seja, o Fortaleza vai bem contra equipes parecidas com o Grêmio e o Grêmio vai bem contra equipes parecidas com o Fortaleza, temos esse primeiro cenário. Segundo cenário, vamos analisar diretamente o mando de campo, e aí o mando de campo pesa favorável para a equipe do Fortaleza. Então jogar no Castelão faz com que o Fortaleza saia como favorito nesse momento. Lembrando, Fortaleza tem um confronto direto contra o Corinthians na Copa Sul-Americana, ele fala Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Nessa Copa Sul-Americana, você pode contar, por exemplo, com um Fortaleza indo com a equipe reserva, uma equipe mista, por exemplo, e aí obviamente os estilos e as probabilidades vão modificando de acordo com as características dos jogadores, e isso modifica a chance de sucesso também. Mas pelo histórico da competição, vantagem do Fortaleza. Onde vai constituir essa vantagem do Fortaleza? Quando a gente for analisar o jogo, você vai ver provavelmente um Grêmio com mais passe e com mais progressão, sendo que o Fortaleza faz essa progressão de maneira mais direta, com menos passes. E isso é uma característica positiva nesse sentido, porque você consegue ganhar mais metros em campos com menos ações. Além disso, quando você vai para a recuperação, o Fortaleza recupera melhor essa bola. Então o Fortaleza recupera e ataca rápido, recupera e ataca rápido. Já o Grêmio tem um pouco mais de dificuldade nessa recuperação, e quando ataca, ainda precisa de mais passes para progredir o mesmo tanto, ou quase o mesmo tanto que o Fortaleza. E isso pode custar um pouquinho. Por quê? Porque lá na frente, quando vai para o momento da finalização, finalizar certo o gol, atingir a meta, o Fortaleza vai melhor. E na hora da conversão para gol, o Fortaleza também vai melhor. Então esses dois cenários apontam para a equipe do Fortaleza. Já na hora de sofrer a finalização, você tem, de novo, Fortaleza melhor no bloqueio e Fortaleza melhor nas ações do goleiro. Ou seja, cenário completamente favorável à equipe do Fortaleza. Quando a gente vai analisar a mudança do mando de campo para o estilo das duas equipes, o que a gente pode ver no Fortaleza? Como que o Fortaleza reage, diferente do que faz em casa, contra equipes parecidas com o Grêmio. Esse é o grande ponto nessa análise, nesse gráfico que está aí na tua tela, para que você compare um com o outro. Como que você vai conseguir comparar um com o outro? Em laranja, você tem essa análise que a gente acabou de fazer, que é o mando de campo. Então, favorável ao Fortaleza. Em azul, você tem as características contra uma equipe parecida com o Grêmio. Onde que modifica um e outro? Você vai ter, basicamente, a mesma velocidade de recuperação. Então, aquele ponto que a gente falou que era positivo, continua sendo. O grande detalhe é que você tem um aumento contra equipes parecidas com o Grêmio, de passe e de progressão. Mas aí você perceba que esse aumento é maior que esse. Ou seja, você tem que realizar mais passe para progredir, porque o adversário já está postado mais atrás. Então, você gasta mais passe para fazer isso. Isso é positivo ou negativo? Basicamente, não interfere na equipe do Voivoda, na parte de finalização, nem na parte de conversão. Essas questões defensivas são positivas ou negativas? Interferem no bloqueio com uma queda da sua capacidade de bloquear, porque o adversário também contra-ataca. Então, você tem menos jogadores postados atrás da linha da bola. E justamente por você ter mais passes, você acaba também subindo um pouco as suas linhas defensivas. Mas o seu goleiro acaba interferindo muito bem, o que equilibra essa situação. Então, você tem esse cenário que não apresenta grandes modificações, mas é um cenário que pode atrapalhar um pouco o Fortaleza nesse sentido, porque mesmo ele jogando em casa seria mais favorável do que ele necessariamente nessas condições contra equipes parecidas com o Grêmio. Grêmio em azul contra equipes parecidas com o Fortaleza e o Grêmio em laranja jogando fora de casa. O que modifica entre um cenário e outro? Quando joga contra equipes parecidas com o Fortaleza, há um aumento do passe, um aumento da progressão e um ligeiro aumento das velocidades de recuperação. Então, o Grêmio com um pouco mais de posse de bola. E algo que se é positivo ou negativo? No caso do Grêmio, positivo, porque você tem um aumento, mesmo que ligeiro, das finalizações certas, você tem um aumento do bloqueio, você tem um aumento da defesa do goleiro e tem um aumento da taxa de conversão. Então, todos esses cenários vão aumentando, você vai inchando esse gráfico e isso fica melhor para a sua taxa de sucesso, por isso que ele empata com o Fortaleza, mas quando a gente analisa por mando, ele está perdendo. Tá bom? Então, esse é o cenário que a gente vai ter entre Fortaleza e Grêmio. Qual é o grande ponto? Favoritismo. Ligeiro favoritismo para a equipe do Fortaleza por conta do mando. Mas, se a gente entender as minúcias como pode acontecer nesse jogo, pode ser que o fato do Fortaleza ter que jogar contra o Corinthians logo de cara na Sul-Americana, nesse jogo de volta em Fortaleza, pode ser que ele poupe alguns jogadores e isso, obviamente, interfere e tende a abaixar, geralmente, a probabilidade de sucesso e de vitória. Então, esse é um ponto importantíssimo para a gente entender. Combinado? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente e, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.